Olá querido amigo e amiga, mais um dia estamos aqui para juntos meditarmos na palavra do nosso Deus e hoje nós vamos aqui para a primeira carta de Pedro no capítulo 3, o verso 13 um pequeno verso, mas que traz uma mensagem aqui para a nossa vida Ora, quem é que vos há de maltratar se for de zelosos do que é bom? E aí, quando a gente olha para esse verso, a gente vê algo aqui um pouco, mas como assim? Tantas e tantas vezes eu tenho feito o bem e infelizmente eu tenho recebido o mal A Bíblia, ela não está de acordo com a nossa realidade agora Parece ser assim, eu tenho feito o bem, mas em troca eu tenho recebido o mal Mas nós devemos fazer a nossa parte A Bíblia, ela traz um ensinamento aqui para a nossa vida Que nós devemos ser zelosos naquilo que é bom Devemos praticar o bem e não o mal A gente não deve apenas pagar o bem com o bem Existem pessoas que querem pagar o mal com o mal também Mas essa não é uma atitude daqueles que realmente se dizem ser cristãos Nós devemos pagar o mal com o bem também É muito fácil, é muito fácil mesmo eu pagar o bem com o bem Alguém me faz algo de bem, então eu vou lá e retribuo algo de bem na vida daquela pessoa também Mas aí, e quando ela faz o mal na minha vida Quando ela muitas vezes não me trata de uma forma com ofensas Me trata mal, e aí, como é que eu vou reagir a isso? E aí, qual é a tua reação quando alguém não te trata bem? E aí, você reage de forma amigável? De forma amável? Ou você paga na mesma moeda que aquela pessoa fez com você? Da mesma forma arrogante que a pessoa fala pra você? Você retribui na mesma moeda pra ela? E aí? A Bíblia, ela traz que nós devemos ser zelosos para com o bem Não importa como as pessoas vão nos tratar Importa como nós vamos tratar as pessoas Se eu quero receber o bem Não importa as circunstâncias, mas eu devo fazer o bem também na vida das pessoas Porque como é que eu quero receber o bem se eu faço o mal? Não é verdade? Vamos orar neste momento Eterno Deus e Pai Nos ajuda, Senhor, a fazermos sempre aquilo que é bom De acordo com a tua vontade, Senhor Em nome de Jesus Amém Que Deus te abençoe e te guarde Meu nome é Samuel Vasconcelos E nesse ministério também a minha namorada, Janinele Mota Um grande abraço pra você E até amanhã, se Deus nos permitir Tchau, tchau